Ai, gente, eu tô voltando pra casa depois desse dia maluco e o Jack tá apaixonado por mim e eu vou levar bronca pela minha mãe. Filha! Oi, mãe, tudo bem? Tudo. Agora, me diga você, você estava na escola? Não, especificamente. Então, por que você está de uniforme? Ai, que uma teia! O quê? Você fez isso? Que comportamento horroroso! Foi isso que eu te ensinei? Não, mãe. Se você não quisesse ter ido pra aula, era só ter me falado que você ia obrigada. Ai, mãe... Tá, por que que tu tá assim e nem consegue falar nada com nada? É que eu tô nervosa. Nervosa por quê? O que você aprontou, já que você não foi pra escola? Eu fui pro parque de diversões. Sozinha, espero. Não. Com quem? Deve ter sido com aquela sua amiga Ana Maria, né? Não. Foi com quem? Meu amigo. O quê? Um amigo menino? Sim. O caso é grave, é pior do que eu imaginava. Eu não quero ouvir mais nenhum lá. Mas, mãe... Não! Vamos pro carro, eu vou dar um jeito nisso agora. Tá bom, mãe. Vamos! Nem troque de uniforme. Vai! Já entra no carro. Rápido! Ai, mãe... Poxa! Não, não quero mais nem ouvir uma palavra. Amy, eu estou muito decepcionada com você. Mãe, poxa! Eu também queria me divertir com meus amigos. Eu sei, mas não no horário de escola. Pra isso, tem o final de semana, as férias. Tá, eu sei, mas eu não quero ir. Aonde a gente tá indo? Nós vamos pra fazenda! Ah, não, mãe! Eu não vou com aqueles bichos nojentos! Cheguei nessa fazenda. Aí agora eu vou ter que viver aqui por quanto tempo? Um ano ou talvez até dois. Eu vou ver aqueles bichos lá. Amy, eu estou te vendo pelas câmeras do meu celular. Não faça nada de errado. Você vai passar um tempo na fazenda até pensar em tudo o que você fez. E ó, você está sem celular. Oi, galinho! Oi, galinho! Ah, que bonitinho! Ah, a fazenda não é tão ruim assim como eu imaginava que fosse. A galinha dá a mão pra mim. Que animais estranhos esses! Mas até que é legal. Nunca, nenhuma galinha gostou de mim. Ai, me derrindo! Mas eu estou triste. Eu estou com saudade do Jack. Agora que eu arrumei um amor, ele me separou. Quer dizer, minha mãe me separou dele. Eu estou muito triste. Vou ligar pra ele. Oi, Jack! Amy, aonde você está? Você matou a Uau hoje! Eu sei, mas não. Eu não matei ela. Eu só faltei aula. Minha mãe me botou de castigo no pior lugar do mundo. Aonde você está presa no hospital? Na biblioteca? Eu estou... Na fazenda! Ai, não! É tão longe de mim! Eu já estou morrendo de saudades de você, meu amor! Eu também, Jack! Ai, eu já sei! Eu tive uma ideia pra te salvar, Amy. Fica tranquila! Eu preciso encontrar a mãe da Amy. Ela me disse que ou estará em casa ou estava no mercado fazer compras. Eu vou entrar. Ela já vai me xingar, vai brigar comigo. Essa não... Ela não está aqui. Então eu vou pra rua. Eu preciso ajudar a Amy. Ela não pode ficar aprisionada lá na fazenda. É um lugar horrível. Na verdade, eu nem sei o nome da mãe dela. Mas eu preciso encontrá-la. Eu vou de moto. Ai, eu nem sei pilotar direito! A Amy disse que a mamãe dela sempre veste roupas amarelas. Vamos, eu preciso encontrar a senhora Rodrigues. Sim, eu só sei que é o sobrenome dela. Eu vou chamá-la assim mesmo sem saber o nome. Ei, eu não encontrei a senhorita Rodrigues. Então eu vim falar com o seu Rodrigues. Seu Rodrigues! O que foi, menino? Eu preciso ter uma conversa com o senhor. Eu me chamo Jack e estou apaixonado pela sua filha Amy. Ai, eu sei que você está de brincadeira. Ha, ha, ha. Não tem graça. Não, é verdade. Eu quero pedi-la em namoro. Pois a senhora, sua mulher, aprisionou ela lá na fazenda para ficar longe de mim. O quê? Mas eu já falei pra minha amore que não é pra fazer isso mais com a minha filha. Então, deixa a gente namorar e eu vou fazer tudo certo em casa. Ok. Você sabe onde ela está? Sim, eu vou trazê-la de volta. Obrigada, senhor Rodrigues. Bye. E... Achê-la. Espera. Eu já vou ligar pra Amy pra dar essa boa notícia. Alô, Amy? Oi, Jack. Então, o seu pai aceitou que a gente namore. Agora volte pra casa. Eu te encontro lá. Amy, meu amor. Jack. Ai, que saudades que eu tava de você. Eu também tava com muita saudade de você. E olha, agora a gente pode andar juntos e de mãos dadas. Os seus pais deixaram a gente namorar. Ai, como é incrível. Eu sempre quis ter um amor pra chamar de meu e andar por aí. Que tal a gente pedir permissão pra sua mãe e curtir a tarde na praia? Ah, se o seu pai deixou a gente namorar, ele sabia que você ia fazer alguma coisa do tipo. Então, bora. Bora. A gente se vê no próximo episódio, galera. Beijos. Tchau, tchau. Uma.